Por que matar A flor que nasce Por que negar Que um sorriso Te enfeite a face Por que viver Na solidão E permitir Tanta tristeza No teu coração Por que matar Se a vida é Tão importante Por que a guerra Se ela dura Dura apenas o instante Por que mentir Se a verdade Ameniza a dor E a eternidade É o lar De quem viveu o amor Por que virá Todo teu rosto Há quem te busca Há quem te busca De alma imersa Em tanto desgosto Por que viver Sem união Por que chorar Se é bem melhor Cantar uma canção Por que matar Por que matar Se a vida É Tão importante Por que a guerra Se ela dura Dura apenas um instante Por que mentir Se a verdade Ameniza a dor E a eternidade E a eternidade É o lar De quem viveu o amor Por que descer O abismo escuro Se o infinito Te propõe Um céu bonito E puro Por que sofrer Em teu destem Se é mais suave Se é mais suave Ser amado E amar Também Por que matar Se a vida É Tão importante Por que a guerra Se ela dura Dura apenas um instante Por que mentir Se a verdade Ameniza a dor E a eternidade É o lar De quem viveu o amor Eu soube 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 o amor